O coronavírus é uma pandemia que está a matar muitas pessoas. Para tal, existem várias maneiras de prevenção. Lave sempre as mãos com sabão ou cinza. Use também gel desinfeitante. Evite estar em ambientes com mais de 10 pessoas. Tente fazer programas em famílias. Evite sair de casa. Pois, eu e você juntos contra o coronavírus.